A energia eólica vem aumentando nos últimos anos a participação no contexto energético brasileiro. Hoje são 59 parques eólicos em operação e a região nordeste é o principal polo de atração desses parques geradores. Aproveitar a força do vento e produzir energia é uma ideia que vem desde as civilizações antigas, com os moinhos e cataventos. Hoje, com o avanço das pesquisas e da tecnologia, a produção de energia elétrica a partir do vento, a chamada energia eólica, tem crescido cada vez mais. E é uma das apostas para suprir a demanda. Nós precisamos expandir o nosso sistema, incluindo a autoprodução na indústria, além da parte das concessionárias, em cerca de 8 mil megawatts por ano. Esse é um grande desafio, porque esse projeto de expandir com esse ritmo, ele exige investimentos muito elevados, que a indústria da energia elétrica é de alta capitalização, longo prazo de maturação para a recuperação desses investimentos, precisa desenvolver todos esses projetos, precisa ser tratada a questão ambiental, que é muito importante, precisa gerenciar a implantação desses projetos, toda a fabricação de equipamentos, desenvolver os estudos. Isso tudo o país tem feito e tem que enfrentar essa realidade na medida que essa energia é necessária para o nosso crescimento econômico e o desenvolvimento social do país. A participação da energia eólica ainda é pequena em relação a outras fontes. Hoje, ela responde por 0,5% da produção brasileira. A expectativa é que em 8 anos, este percentual salte para 5%. Nós temos em grande quantidade, em vários estados brasileiros, eu posso citar em particular o Rio Grande do Norte, tem um potencial grande, o Rio Grande do Sul, a Bahia, o Maranhão, o Ceará, o Espírito Santo e outros estados brasileiros que apresentam condições naturais muito favoráveis ao desenvolvimento da energia eólica. É interessante destacar que a qualidade dos ventos no Brasil faz com que essa opção se torne muito vantajosa, que nós temos ventos durante praticamente todos os 12 meses do ano e durante várias horas do dia e ventos que têm uma direção bem estabelecida, o que faz com que se tenha um aproveitamento mais favorável dessa energia. Legenda Adriana Zanotto